Pessoal, o tema que tem movimentado as conversas no Brasil de um modo geral e também aqui no Maranhão é exatamente a discussão do ICMS nos combustíveis, né? Viralizou aí nas redes um cidadão que ao encher o tanque do carro mandou derramar a gasolina porque agora estava barata, enfim, isso tem gerado paixão política de ambos os lados, críticas, elogios muita gente querendo ser o pai da criança, muita gente dizendo que é o dono da ideia, enfim e a respeito desse tema então, venho nesse momento aqui me aventurar a fazer alguns comentários até sem nenhuma soberba afirmando que parece-me que falta competência jurídica para os conselheiros de alguns gestores para quem estudou direito tributário, quem se lembra das lições de direito tributário na faculdade sabe que a lei geral regula a matéria e que na competência dos estados ele apenas regulamenta ora, foi aprovada a lei geral que determina que os insumos indispensáveis não podem ter cobrança de ICMS acima de 18% e gasolina, combustível agora, ele foi colocado nessa condição de insumo indispensável então essa questão está resolvida, não pode passar de 18% não precisa de lei estadual para estabelecer alíquota isso se faz por decreto o governador pode baixar um decreto imediatamente e dizer a alíquota de ICMS para o combustível no estado do Maranhão é de 5% é de 3%, é de 2%, é de 15% ele não pode dizer que é de 19%, porque a lei geral diz que é 18% mas ele pode dizer qualquer valor de 18% até 1% então cria-se uma confusão e para se justificar essa confusão cria-se ainda uma confusão maior com uma explicação de que o ato normativo não foi concluído essa é a maior excrescência enfim, me falta aqui o termo jurídico que se pode dizer a lei foi aprovada o fato de análise de veto já é um outro ato legislativo a lei foi aprovada e foi publicada a lei está vigendo a lei pode e deve ser cumprida derrubada de veto ou manutenção de veto isso é outro ato legislativo que não tem nada a ver com o que está acontecendo a lei já vige ICMS de combustível 18% então, o que cabe ao governador? o que caberia ao governador se efetivamente não tivesse imbuído de uma discussão política de querer dizer que é o pai da matéria de querer dizer que vai fazer isso ou aquilo tivesse imbuído de uma questão social? fazer um decreto por ato pessoal regulamentando a matéria e isso seria até mais fácil tanto para ele quanto para a população porque mandando para a Assembleia agora como mandou para criar uma lei para mudar essa alíquota no futuro tem que ser novamente através de lei ou seja, se engessa dá um tiro no pé sem necessidade nenhuma eu acho sinceramente com toda a humildade aqui que está faltando bons conselheiros que entendam da matéria tributária e olha eu nem sou dos que mais entendem fica aqui os meus comentários e eu gostaria de ouvir então a opinião dos colegas que por um acaso assistiram esse vídeo um grande abraço a todos e eu vou botar um grande abraço a todos